O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, decidiu não analisar o pedido de liberdade apresentado pela defesa do ex-ministro Moreira Franco ao Supremo. Para o magistrado, os advogados devem recorrer a outras instâncias antes de procurar o Supremo. Um passageiro que viajava ontem ao lado de Moreira Franco conta que o ex-ministro sabia que seria preso ao desembarcar no Rio de Janeiro. Renato voltava de Brasília no mesmo voo em que estava Moreira Franco. Ele tirou esta foto logo depois do pouso no aeroporto Tom Jobim. Eu recebi pelo WhatsApp uma mensagem que o Temer e o Moreira Franco estavam presos. E aí quando eu fui pegar minha mala, eu observei que quem estava sentado do meu lado era o Moreira Franco. Então de imediato eu fiz o registro fotográfico e mandei para o grupo, olha, Moreira não está preso. Ao sair do avião, ainda no túnel de desembarque, Renato percebeu que Moreira Franco estava apressado. O ex-ministro chegou até a esbarrar nele e foi nesse momento que você comentou sobre a prisão. Exato, eu falei, Moreira, a Polícia Federal está atrás de você. E ele imediatamente respondeu, estou sabendo. E acelerou o passo, aparentemente com o propósito de evadir do local e fugir das autoridades policiais. Até o portão de desembarque foram cerca de oito minutos de caminhada. Durante todo o trajeto, Renato seguiu o ex-ministro, pensando em como poderia ajudar as autoridades. O advogado diz que tentou telefonar para a Polícia Federal, mas não conseguiu. E tirou esta outra foto, do carro onde Moreira Franco havia entrado. Agentes da Polícia Federal aguardavam o ex-ministro no aeroporto, mas ele foi mais rápido e saiu por outra porta. Para não perder tempo, a polícia entrou num táxi e perseguiu o carro de Moreira Franco, que teve a prisão decretada. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. É porque a gente recebeu ordem. O ex-ministro está preso no Batalhão Especial da Polícia Militar em Niterói, região metropolitana do Rio.